Vamos lá então pessoal, estamos aqui no Keydrop, hoje o saldo tá legal, R$17.592 e vou fazer um teste aqui numa das caixas mais caras, ela que é a caixa Premium, que fica junto com a caixa Lore, já fiz um vídeo abrindo só a caixa Lore, a caixa mais cara do CS. Dessa vez vamos testar a Vest, ela custa R$921, então com o saldo que eu tenho dá pra abrir mais ou menos 20 caixas, tá bom? Bom, espero que vocês curtam, deixe seu like já se você gosta desse tipo de vídeo e claro, não esqueça, se for depositar, utilize o cupom CSR, vocês vão ganhar 10% de bônus, vão ganhar pontos caso esteja rolando algum evento e também ouro, pra você trocar na área do ouro, lá embaixo. Dá pra você também ganhar ouro grátis, seguindo alguns passos aqui do Keydrop, como seguir nas redes sociais, compartilhar, muito simples, você já consegue alguns pontinhos aqui e sua skin grátis. Todos os dias vocês podem abrir uma caixa grátis, para isso é só entrar pelo meu link, galera, beleza? Vem então pro Keydrop e preencha o formulário, claro, não posso esquecer, preencha o formulário do sorteio da faca, todo mês tem uma faquinha pra vocês, tá? Dessa vez vou fazer uma baioneta, uma baioneta aí na mesma faixa de preço, R$3.000 da escolha do vencedor. Caixa Vest, né? R$921, vamos abrir ela uma por uma, vocês podem ver, olha só, ontem o cara droppou uma Gungner de R$53.000, galera. Essa Gungner que eu peguei em um vídeo, quando valia ainda R$37.000, valorizou demais. Então, Caixa Vest, vamos lá, primeira abertura, deixa seu like, boa sorte pra nós. Eu gosto de vídeo com abertura de caixas interessantes, valiosas. A Printstream é um dos itens mais baratos aqui, mas pode chegar a R$1.300, R$408, pelo menos. Vamos pra segunda caixa, olha a Gungner. De novo, é. Printstream, vamos ver se melhora um pouco, mesma coisa. Terceira caixa. Ah, tá brincando comigo, de novo o Printstream. Qual que é a porcentagem de drop dela? Vamos ver. 40%, é. Beleza, Casey Harden, vamos ver. Dependendo, vale a pena. R$1.062, coisa linda, primeiro Profit. Casey Harden é legal demais, no CS2 ela tá brilhosa, tá linda demais. E lá vem ela de novo. Uspre, Printstream, 408. Essa caixa custa R$921, mas a gente precisa de um drop, que não vai ser dessa vez. A gente precisa de um drop pra estourar, disparar na frente, como esse cara que fez. Navaja Knife Safari Mesh. 646, melhorou um pouquinho. Ainda temos bastante saldo aqui. Novamente, galera. O importante, vocês sabem qual é, né? No final das contas, sair com mais saldo do que entrou. Que era R$17.500. E não importa a abertura de caixa, eu consigo fazer isso. Não importa as skins que venham. A gente dá um jeito. Não vai ser fácil, pelo jeito. Caraca. Caixa maldita, vamos lá. Uma faquinha valiosa. Agora, por favor, para. USP, Printstream, meu Deus do céu. Para, para. Nossa, do lado da medusa, pessoal. Olha. Está ruim a situação, viu? Do lado da Ganger. Cara, a gente só tirou USP. E uma faquinha legal de mil. É, galera. Pelo jeito. Vou ter que jogar no 2X ali, com muita sorte. Conseguir alguma coisa boa. Eu tenho uma esperança ainda. Eu tenho uma esperança. Vocês vão saber qual que é. Eu tenho uma carta na manga, tá? Aguardem. Aguardem que eu tenho uma carta na manga. Vamos só terminar aqui de abrir todas. Para ver se a gente consegue. Quem sabe, né? Um milagre. Última abertura, então. Beleza. Pelo menos, mais uma Case Hardened. Ok, pessoal. Mil reais. Vocês vão ver. Eu estava com 17. Vai ter que ir daqui para uns 8 mil. 10 mil. Tá bom. Mas a minha carta na manga. Vocês vão ver qual é. Beleza. 11 dessa. E ainda podemos adicionar uma caixa cobra. Quem sabe duas? Uma caixa cobra. E uma caixa fang. Certo? Ai, meu Deus do céu. Agora é tudo ou nada. Privado. Criar a batalha com o bot CSR. Meu freguês. Bora, galera. Deixa o seu like por essa loucura, hein? Deixa o seu like. Se inscreva aí no canal. E utilizem o cupom CSR. Sorteiozinho da faca. Ih, caraca. O bot CSR já começou na frente. 1.500 para ele. Ai, meu Deus. USP, USP. Está 900 na frente. 900 reais na frente. Bora, bora, bora. Mais uma USP. Horrível. Ai, meu Deus. Estou nervoso. Tem uma faquinha bonita para mim. Não. Não é possível, galera. Não é possível. Não é possível. Não, 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 não. Vamos torcer para ser... Para que isso venha para a gente. Que volte para a gente. A gente precisa de um drop legal. Um drop. Não é possível, pessoal. Vamos amar tudo. Temos mais quatro chances. Porque Cobra Fang não vai ser páreo. Ah, meu Deus do céu, galera. Sério mesmo. Olha o drop, cara. Ele já conseguiu. 2.476 mais 3.563. Olha o bot CSR me pegando de volta. Estou aqui, estou aqui. Nossa, o Elwarn. Caramba. É a última. Não. Já era, galera. Caraca, veio o Factor New. Calma. Já era nada. Já era. Nossa, mas ó. Dobramos o saldo, cara. Que doideira, né? Que doideira, né? Foi legal. Foi legal caramba. Meu Deus do céu, mas... Nossa, dá para efeito. Cara, vamos analisar aqui, ó. 19.111. Investindo 10.000, né? Caraca, olha os drops que tiveram. Isso aqui me beitou demais. Se viesse uma Minimal Air, ia valer muita grana. A gente ia dar uma virada absurda. Logo em sequência veio essa de 1.300. Mas, mano... 19.111 Bot CSR. Pelo menos voltou para mim, né? É isso, galera. Nem sempre a gente consegue ganhar. O Bot CSR me pegou. Pela primeira vez saímos derrotados. Num all-in. Mas, ó. Quase dobrou o saldo. Se vem para mim... É isso, galera. Galera, não esqueçam. Cupom CSR. Preencham o formulário do sorteio. Eu gosto de trazer, às vezes, uma derrotinha também. Porque acontece. Vocês podem ver até em live. Divisem quando eu perco. Mas é isso. Participem do sorteio. Cupom CSR 10%. Preencham o formulário. Não esqueçam, tá? É isso. Se quiserem deixar sugestões também, pode comentar. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau. MNR é bigode. CSR é até bigode. Maluco é patente alta e nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lata.